Faz um tempo eu encontrei aquela foto Que tocava os seus lábios como os meus Naquele tempo era tudo tão mais leve Me pergunto porque o tempo percorreu Todo o meu corpo E me fez quase louco Esses dias eu me pus a relembrar Dos dias de andar pelo jardim do prédio Dos vizinhos que diziam como me criar Pra que eu não ficasse mal acostumado Mas como seria se não Houvesse sentido Naquele gesto tão bonito A mãe que beija seu filho E como seria se não Houvesse perigo No pai que ama seu filho Sem medo do que podem dizer De mal Um... 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 Mas como seria se não Houvesse sentido Naquele gesto tão bonito A mãe que beija seu filho E como seria se não Houvesse perigo No pai que ama seu filho Sem medo do que podem fazer De mal No pai que ama seu filho No pai que ama seu filho No pai que ama seu filho